Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube moçada, canal de oficina especializada nas manutenções das brutas deste nosso Brasil varonil moçada, é isso aí, nossa oficina tem basicamente ou prioritariamente as caminhonetes moçada por isso que é o Bastidores da Águia 4x4, afinal de contas somos conhecidos como a Águia 4x4 aqui em Sinop beleza moçada? E se você percebendo aí nos comentários, nós já estamos nos transformando no canal preferido de muitas pessoas e mais, o BDA é o canal de caminhonetes mais familiar do Brasil, quiçá do mundo, é isso aí, as crianças assistem, as patroas assistem todo mundo assiste o BDA moçada, o BDA, o seu canal de caminhonetes classe A e sabe o que nós vamos falar agora moçada? Uma pergunta que sempre me fazem, os pontos de engraxado cardan dianteiro da Hilux modelo Garboso se você é novo no nosso canal e caiu aqui pesquisando sobre engraxar cardan de Hilux, saiba que aqui no nosso canal nós temos um nome moçada aqui tem a Garbosa, que é a minha caminhonete e ela é um Hilux 2000 2.8 original de fábrica, certo? e aí nós chamamos de modelo Garboso as Hilux e SW4 de 92 a 2001 e a de 2002 a 2004 a Semi Garboso aí de 2005 em diante já é a Tubarão, a Pitbull e de 2016 em diante é a Tubarão, beleza? então a gente vai mostrar pra vocês agora os pontos de engraxado cardan dianteiro da Hilux do modelo Garboso só que eu vou fazer isso só depois, depois sabe do que? depois de você se inscrever nesse nosso canal, isso! se inscreve aí no canal, se você se inscrever eu falo depois porque precisamos de inscrições moçada e like no vídeo, beleza? nesse ritmo aqui moçada, a gente não vai fechar nossa meta 2020, 2020 com 20 mil inscritos a gente pode chegar no dia 30 de dezembro com 19.800 moçada, eu fiz uma projeção já pensou? faltar 200 inscritos pra 20 moçada? não! vamos compartilhar mais aí, vamos mandar pros parentes, pra todo mundo se inscreva no canal, beleza? então vamos lá agora, o que vocês querem me ver mesmo é serviço, não é isso? então vamos dar uma olhada lá nesse cardan moçada, vamos lá ver cardan dianteiro da Toyota Hilux modelo Garboso estou fazendo uma revisão da minha caminhonete, certo? uma revisão mais que brutal totalmente brutal e aí eu desmontei tudo, certo? desmontei câmbio, desmontei o motor vou desmontar a suspensão, suspensão não vai precisar é, suspensão não vai precisar desmontei, vou desmontar o diferencial ainda enfim moçada e aí nós temos aqui moçada, o cardan dianteiro moçada da Hilux, certo? muito bem dá uma olhada aqui esse é o famoso munhão do cardan, você sabia? tem esse munhão aqui ó, essa junta dupla e essa junta dupla moçada, ela é original de fábrica como é difícil achar essa junta dupla a gente, só um momento chegou o cliente ali eu já vou atender e a gente já continua o serviço olha quem chegou, o Diogão da Amarok moçada vou fazer a troca de mil quilômetros da caminhonete dele, beleza? vou lá atender e já voltamos aqui, moçada do BDA muito bem moçada, retomando o raciocínio tinha parado aqui no munhão, é isso né? muito bem esse munhão moçada, olha aqui, ele é ele originalmente é coio, tá vendo? ó, coio KC1220AD então, consigo achar uma peça dessa pelo código eu acho que é difícil moçada talvez no ebay, fora do Brasil, no Brasil não tem então esse aqui é o famoso munhão original do cardan dianteiro da Hilux de 2,92 a 2001 tanto a modelo garboso como a semi-garboso, beleza? certo aqui tem duas cruzetas aqui tem uma cruzeta, aqui tem uma cruzeta e aqui no meio tem uma conexão uma conexão parece uma tipo um moçinete com uma esfera assim, aqui no meio já desmontei isso aqui pra ver, moçada? e aqui tá o cardan original, certo? como você já sabe o alimento do cardan moçada, ó fixo com fixo tá vendo? ó fixo tá aqui ó fixo o fixo do cardan tá aqui segue o fixo do cardan tá aqui beleza? então tá então e os pontos de engraxar? tô vendo aí que tem os pontos fáceis de identificar verdade moçada tem os pontos bem fáceis vamos lá mostrar pra vocês esse cardan tem 5 pontos de engraxadeira vamos lá primeiro nessa cruzeta aqui nessa cruzeta um ponto aqui deixa eu mostrar aqui aí aí moçada um ponto de engraxar aqui o segundo ponto aqui na luva e espiga o segundo ponto aqui na luva e espiga os outros dois pontos moçada aqui no no munhão tá certo? outro aqui e outro aqui que deu o total de um dois três quatro moçada ué Netão você falou que tem cinco pontos cadê o outro? dá uma olhada aí moçada vocês conseguem saber onde tá o outro? quem se arrisca? ô China sabe onde tá o outro aqui? China China tava olhando aqui moçada o outro ponto de engraxar moçada essa essa é a dica de um milhão de dólares né moçada fala a verdade sabe que eu conto China onde tá o outro ponto de engraxar? não moçada vou mostrar pra vocês olha aqui deixa eu achar ele aqui vamos lá acho que tá bem aqui assim ó cadê China? menino aqui ele moçada do BDA ninguém acha esse ponto de engraxar aqui moçada tá vendo ó no munhão ó no munhão ele aí ó aí lembra aquele munhão que eu falei que tem aqui dentro aquela aquela união então esse ponto serve para engraxar ele tá vendo ó de frente aqui com a cruzeta ó do lado da cruzeta aqui ó do lado da cruzeta certo? você olha aqui ó moçada as engraxadeiras estão aqui ó o par de engraxadeira estão aqui embaixo na outro lado aqui na outra cruzeta você olha de lado tá esse ponto de engraxar aqui que engraxa essa conexão ali dentro ó certo? então moçada esses são o problema moçada que aqui fora da bancada é fácil e quando tá lá no carro pega lá latinha pra mim mexendo por favor moçada essa latinha aqui fica em cima tá vendo? dele e essa aqui fica embaixo ó e essa aqui fica em cima e essa aqui fica embaixo muito obrigado menino chinês aí moçada fica desse jeito assim lá ó fica desse jeito como é que você acha esses pontos de engraxar lá no lugar beleza? aí o menino chinês já pintou aqui a latinha muito olha aqui moçada ele menino chinês o revisador do câmbio e ele veio prestar atenção sabe onde aqui na no vídeo muito bem menino chinês e quando tiver montado lá no carro aí não fala sobre isso pra vocês saber engraxar lá na caminhonete beleza? a princípio tá aqui moçada o cardan dianteiro pronto da pronto não da da garbosa não precisa mexer moçada esse cardan dianteiro moçada volta a firmar novamente tem 300 mil quilômetros beleza? e tá dessa maneira não tem folga nenhuma nenhuma folga combinado? então você engraxa aqui engraxa aqui engraxa esses dois aqui e engraxa o quinto ali olha aí beleza? não se esqueçam sempre graxa azul não tô ganhando nada graxa azul moçada sempre falo dela aqui beleza moçada? então é isso aí moçada do BDA esses são os pontos de engraxar no cardan dianteiro da Railox modelo garboso de 92 a 2001 todas moçada todas tem esse que tivesse munhão ah netão alguma outra moçada esse munhão foi isolado porque ele folga aí o pessoal isola ele coloca só uma uma cruzeta certo? se você for olhar no seu caminhonete e tiver só uma cruzeta isso é normal as pessoas fazem isso aí beleza? esse munhão serve pra quê? pra dar mais curso no cardan em pista off-road sabe? quando a caminhonete tosse muito aí aquele munhão ali aumenta o alcance do cardan na rigidez da torção do chassis né? a suspensão fica pra um lado assim fica torcida e a traseira pro outro e o cardan consegue nessas posições e angulares críticas ele consegue manter a tração sem travar entendeu? então no uso mais civilizado mais fora de estrada um cardan normal vai atender no uso muito off-road é necessário aquela conexão ali beleza moçada? então isso aí mais uma dica aí pra vocês nessa manutenção dessas modelo garboso e mais um vídeo da série Garbosa 300 MKM beleza moçada do BDA? gostou desse vídeo? gostou dessa dica aí? então se inscreve no nosso canal se inscreve aí no nosso canal e dá like no vídeo beleza? e pra encerrarmos mais um vídeo classe A esse foi classe A hein? esse foi classe A do BDA o seu canal classe A a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bomba então não se esquece de dar o seu like inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo beijo o coração águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e até o próximo vídeo